Música Querido Rafael, obrigada pela sua presença, pela sua parceria num evento tão importante quanto esse para a Pastoral da Pessoa Idosa. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação, uma breve apresentação sua do seu trabalho e também o que te trouxe a participar de um evento com a Pastoral da Pessoa Idosa e a importância desse trabalho, dessa parceria para o nosso município. Bom, Lúcia, a importância é da mais crucial para que as pessoas comecem a ter um envolvimento nas discussões do envelhecimento. Porque o envelhecimento tem que ser discutido desde logo com as pessoas com energia, juventude, porque se nós deixarmos para discutir o envelhecimento já envelhecidos, ninguém estará lá por nós. Sou advogado, sou presidente da Comissão do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil. O nome é um pouco complicado, às vezes a distancia as pessoas, mas são advogados voltados à defesa dos direitos das pessoas idosas, as pessoas que tenham dificuldade em realizar os seus requerimentos perante os órgãos públicos, até a iniciativa privada. Nós estamos à disposição para auxiliá-los. E estar aqui hoje com a Pastoral do Idoso nos prestigia muito, porque uma das regras milenares existentes são as regras cristãs, e elas precisam ser sempre respeitadas e norteiam a vida de todo o sistema jurídico, social, porque a humanidade, os direitos humanos, a solidariedade, a fraternidade, está muito presente, apesar do Estado ser laico, mas é um Estado que tem a sua origem cristã, tem a sua passagem cristã, e a fraternidade e aproximar a sociedade do direito é a nossa missão. Por isso, estamos aqui festejando esses 11 anos de Pastoral da Pessoa Idosa, e espero que tenha muitos mais anos aí. Rafael, a gente sempre sabe que quando se trata de advogados, as pessoas têm, como você falou, da própria questão da prestação de serviço, as pessoas têm um distanciamento. Vendo esse seu trabalho dentro dessa comissão tão importante da OAB, como você faz uma avaliação dessa presença, dessa comissão, olhando os direitos da pessoa idosa dentro de um órgão tão importante quanto é a OAB? A OAB não é feita somente de advogados, ela é feita principalmente da própria sociedade. A OAB precisa estar próxima ao fato social, e para estar próxima a esse fato social, ela precisa entender um pouquinho das repercussões sociais e das repercussões da atuação do advogado no dia a dia das comunidades, dos bairros, da sociedade. Então, o advogado que fique alienado de todos os acontecimentos em volta da sua atuação, ele infelizmente deixa de praticar algo que é mais valoroso na advocacia, que vem do latim advocari, que é falar pelo outro e pensar no outro. E exercer advocacia sempre pensando nas pessoas mais necessitadas, isso valoriza o advogado como ser humano, e o advogado tem uma plenitude de vida, uma plenitude de realização profissional, e por isso a OAB, a Ordem dos Advogados, ela, com o peso que tem, com a força que tem, se atuar dentro das comunidades, dos bairros, e próximo ao cidadão, com certeza ela muda a vida de muita gente. E é isso que me motiva. E por ser essa a minha principal motivação, eu estarei sempre aí na luta dos direitos das pessoas idosas, jovens, neste momento focando no envelhecimento. Para que nós possamos ter um dia, um futuro melhor, uma cidade melhor, com acessibilidade, com transporte, com saúde, de distribuição de renda, de trabalho, para que nós todos possamos sorrir juntos. Eu gostaria de perguntar, Rafael, sobre cidadania e justiça social. Como a gente pode trabalhar essas duas vertentes? O ideal seria trabalhar com a nossa própria Constituição Federal. trabalhar com os princípios fundamentais da democracia, de que o poder emana do povo, de esquecer um pouco daquela burocracia do poder público, que muitas das vezes prejudica a efetivação da justiça social. E justiça social, nós temos que pensar sempre em políticas públicas bem aplicadas. e trabalhar o direito como algo preventivo. E não se socorrer do poder judiciário, sempre para que já se decida sobre o leite derramado. Não, vamos evitar que esse leite se derrame e vamos trabalhar sempre juntos para que a justiça social, o direito ali na ponta daquele cidadão, do consumidor, daquela família que, num divórcio, da sua pensão, daquele que necessita de uma pensão alimentar, tenha a garantia de que as pessoas, independente da atuação do poder judiciário, tenham consciência de que há uma Constituição Federal. Nessa Constituição Federal, e nas demais leis que lhe seguem, ela terá um amparo sempre de pessoas que querem conciliar, que querem mediar. Então, a conciliação, a mediação, ela se torna um dos papéis mais importantes do advogado e também para que se efetive definitivamente a justiça social. E dentro da comissão que você preside na OAB, quais são os maiores desafios? Os maiores desafios, sem sombra de dúvida, é romper os preconceitos da classe, que sempre está muito atarefada no cumprimento de prazos, de reuniões com clientes, para estimulá-los a perseguir e a perfilhar esse caminho de doação e troca da sua experiência profissional com a população. A população, ela é muito rica em experiências e essa troca faz com que o advogado tenha sempre possibilidade de aumentar o seu rol de conhecimento. E a missão da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB Campinas é aproximar o advogado da população idosa, como nós estamos fazendo. Temos hoje uma cadeira no Conselho Municipal do Idoso da cidade de Campinas. Nós estamos nos aproximando da Pastoral do Idoso, que não é nenhum desafio, aliás, é um prazer, mas é um desafio participar de um conselho paritário em que há o poder público, a sociedade civil, pelo choque de interesses, que muitas das vezes esses interesses, eles levam a discussões muito exaltadas e o desafio sempre é manter o equilíbrio e saber sempre que estamos à busca de um dia melhor, de conscientização e principalmente de amizade, alegria, felicidade, independente das dificuldades. Então, o cidadão idoso ou um familiar que precisar da atuação e orientação de advogado pode ir na Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, na Ordem dos Advogados do Brasil, na Francisco Glicério Camorais Salles, que será muito bem atendido e nós estaremos lá para acariciá-lo e confortá-lo na medida do possível. E quais são, Rafael, quais são as maiores lutas, as maiores frentes que vocês enfrentam nesse trabalho em prol do idoso? Os maiores temas discutidos ali é a violência do idoso, o idoso que sofre violência no mercado, sofre violência dentro de casa, é abandonado em sua casa, os filhos abandonam. Outro desafio é a falta de prestação de serviço do poder público quando deveria lhe garantir os serviços essenciais à saúde, ao transporte. Transporte para o idoso na cidade de Campinas é terrível. Nós hoje temos uma obra na Francisco Glicério que desprestigia a acessibilidade. Temos ônibus com garantia de duas vagas para o idoso, como se só andassem dois idosos nesses ônibus, de péssima qualidade, com altura para acesso dos veículos incompatível. Se esse idoso ainda for obeso, ele não terá cadeira para se sentar. E também a falta de agilidade de alguns serviços, até pelo volume elevado de demandas judiciais, o poder judiciário ele hoje não atende o estatuto do idoso no que tange a prioridade do trâmite das ações judiciais que deveria ser muito mais rápida. Essa semana estive com uma idosa na defensoria pública e a auxiliei que ela precisa de um medicamento para tratamento de câncer de tireoide e ela não teve esse medicamento e para um agendamento na defensoria pública o idoso precisa levar inúmeros documentos que ele não tem a mínima noção de aonde adquiri-los senão ele não terá o seu direito efetivado e nós na ordem dos advogados estamos preparando essa documentação para os idosos auxiliando, agendando, indo até a defensoria pública até para aprimorar o serviço da defensoria pública que é uma parceira da ordem dos advogados do Brasil. Música 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 Obrigado.